eita vai boiar julinha quem sabe boiar das duas quero ver vai aí ó afasta mais para o fundo vai mais para lá vocês também não fazem é o tamanho da piscina as pessoas não chegaram ainda é não tá aí em pé ali do outro lado foi pisa pé pisa Vai ficar desse lado aí, Julinha? Ei, Lelê, tua vó disse que tu não podia correr nem gritar, como é que vocês vão brincar? As instruções da tua vó, não pode correr e não pode gritar. Ei, menino, aí é fundo! Tá certo. Vai nadando até o outro lado. Sabe não? Ah, é pelo raso, né? Tem que ir nadando. Aí é fundo, Julinha. Tu sabe nadar? Lelê, tu vai ensinar ela em inglês? Ela sabe nadar. Ela vai ensinar pra vocês ficarem conversando em inglês. Vacilou. Ei, menino, pulou lá no fundo. Pode ir para a rica. Ei, tu consegue vir até aqui nadando? É, é, é o que me... Vai. Vai. Por baixo? Ai, já parou. Vem agora, Julinha, direto. Tá chegando ela. Sem parar, não pode parar não, vai. É, vem, sem parar. Ela não parou não, porque ela não alcança, tá no fundo. Ela não alcança. Ó, ela parou. Não, mas ela tá boiando. Aqui dá. Aí, ó. Ela não alcança o fundo. Vai lá até o final. Sem parar. Ô, menino, pra ter força, ó. Porque o extra tá bem mortinho. Depois. Olha, 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 é pra ir andando. Ei, bora pular andando. Ai, tá lindo. Pra onde agora? Não dá certo, não dá. É pulado. É, mãe, perdi, eu não sei fazer. Pulando ali. eu sei, eu sei é assim é assim geninho como é que tu pula no fundo neném? e é o fundo eu sei tu já sabe nadar né vai geninho agora pular é assim eu sei